O Atishare Chronicles é um jogo de RPG, ação e aventura lançado em 19 de janeiro de 2022. Nele o jogador assume o papel de um corajoso guerreiro com a missão de salvar um reino tomado por monstros cadavéricos e chefes impiedosos. Sua jogabilidade acontece com perspectiva de câmera em terceira pessoa em estilo plataforma na qual você deverá explorar diferentes regiões combatendo hordas de criaturas hostis. Para isso você fará uso de armas brancas como espadas, cajados, foices e lanças aliadas a magias especiais. Já com o progresso e coleta de itens será possível evoluir suas habilidades a fim de superar oponentes mais poderosos. O Atishare Chronicles está disponível para o console Nintendo Switch PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri